Se meus joelhos não doersem mais Diante de um bom motivo que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isquimãozol A isquimãozol A isquimãozol A isquimãozol Ainda assim estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro é tão medo Lado a lado com os corais Mais colorido Valeu a pena Valeu a pena Pesca a morte no sonho Valeu a pena Valeu a pena Pesca a morte no sonho Pesca a morte no sonho Olá, bom dia a todos Eu sou José Rosa Este é o canal Zé do Cando Estamos aqui numa sexta-feira Segunda sexta-feira do ano Pra mostrar mais um bom livro pra vocês Do que a gente chamou aqui no canal De Sextou com Livro O livro de hoje é muito bacana De um autor que eu já comentei aqui Duas oportunidades de livros dele E quem passa por aqui Talvez se lembre O nome do livro chama-se Suzete Ou O Grande Amor É esse livro que eu estou mostrando pra vocês A capa desse momento Esse livro é de um autor francês Chamado Fabien Tomé Quem é Fabien Tomé Em breves palavras É um jovem maduro Engenheiro Que decidiu De uma hora pra outra Na vida dele Visitar alguns países E trabalhar nesses países Então ele passou 10 anos longe da França Nesse mundão E principalmente aqui na América do Sul E passou um tempo aqui no Brasil E aí mudou completamente a vida dele Vou lhes explicar em breves Em breves palavras Ele se casou com a Paraibana Aqui de João Pessoa Foi fazer um curso de desenho Em Fortaleza, Ceará Com meu sobrinho Daniel Brandão Grande desenhista Tem vários vídeos dele aqui De Daniel Nesse nosso canal Desenhista e professor Então fez um curso de desenho Com Daniel No estúdio Daniel Brandão em Fortaleza E isso mudou a vida dele completamente Ele simplesmente Largou a engenharia E hoje voltou pra França E hoje é um grande desenhista E escritor De HQs Eu chamo de Graphic Novel Mas pode ser o nome que você quiser HQ Novela Em quadrinhos Romance em quadrinhos Talvez seja o melhor nome Eu chamo de Graphic Novel E aí o Fabinho Tomé O Daniel me apresentou a ele Os livros dele na verdade E esse aqui já é o terceiro O primeiro que eu mostrei aqui pra vocês Talvez tenha sido o melhor dele Ou mais impactante Não era você que eu esperava É um livro fantástico Tem um vídeo Vou botar na descrição desse vídeo O link pra esse vídeo Desse livro Que é uma coisa assim linda Linda de se ler e de se ver E o outro foi Dois Irmãos Que eu também comentei aqui Vou botar o link também Na descrição desse vídeo Pra quem quiser dar mais uma olhada Nesse livro do Fabinho Tomé E tem outros ainda Que ele fez uma trilogia Chamada Odisseia de Raquim Esse eu não li ainda Mas que eu vou ler Porque a obra dele é fantástica Esse livro Suzete Que eu estou mostrando pra vocês hoje Que é objeto desse vídeo Rapaz é um negócio assim Demonstra sabe Um livro desse Dessa natureza Desse tipo de literatura Eu sempre digo Que não é só um livro Ali você tem dois, três livros Num livro só Porque você tem a história em si Se você fosse escrever Normalmente seria outro livro Mas com a história Escrita Em qualquer língua desse mundão Aí afora Inclusive o português Agora nesse você tem Além da história em si Você tem os desenhos A arte do desenho E nesse especial O Fabinho Tomé É muito bom O traço dele é simples Eu caracterizo como simples Mas assim De uma beleza Muito grande De uma assertividade Ele vai no fundo Do que ele quer dizer Com o desenho dele E ali você enxerga tudo Você enxerga a proporção As bases do desenho Você enxerga a proporção Você enxerga valor Você enxerga a composição Você enxerga Contrastes Como é colorido Nesse caso aqui Esse é colorido Você enxerga também O jogo das cores A maestria Com lidar com cores Que é dificílimo Eu digo isso Porque eu estudo Já há um bom tempo Desenho Já está com quatro anos Já que eu estou estudando Então assim É uma obra Sabe? Muito bonita Sobre o livro em si Aí eu não vou contar a história Para não perder a graça Ou dar spoiler Como modernamente se diz hoje Então mas assim É uma história de uma senhora De 80 anos Aposentada Vivendo na cidade Na França Com a neta dela E aí assim Todas as complicações Da vida Dela Idosa Questão de saúde E tudo E a neta Nova Mas já trabalhando E com o primeiro namorado Já vivendo junto Todos esses conflitos Que existem E a neta descobre Que a avó Não foi feliz no casamento O avó já tem morrido Aqui no livro E aí ela descobre Que o primeiro amor Da avó Morava numa cidade Na Itália E descobriu Pelo nome do cara Descobriu onde ele morava Fez uma viagem Sozinha com a avó De carro Ela dirigindo A neta dirigindo Até a Itália Onde a avó Reencontra o primeiro amor Da vida dela Quer dizer Além disso É um romance bonito A história em si O que eu estou contando Assim Só Ampassando para vocês Então assim Fiquem em paz Olha Esse livro eu recomendo Fortemente Sabe? Fortemente Porque é de uma beleza Incrível Não sei se eu vou conseguir Botar algumas fotos aqui Se eu conseguir na internet Para vocês terem ideia Da qualidade gráfica E da qualidade Do desenho De Fabinho Tomé Só para vocês terem ideia Eu vou colocar aqui No vídeo De qualquer forma Eu agradeço a quem Se eu não conseguir Vocês podem pesquisar Também na internet E aí eu agradeço Quem veio até aqui Por favor Curtam o vídeo Coloquem o sininho Para receber as notificações Se inscrevam no canal Se não estiver inscrito E comentem o que desejarem Fiquem livres Para comentar Um forte abraço Mais uma vez E aí E aí